Eu sou a causa disso tudo. Eu fugi de você no dia do nosso casamento. E desde esse dia você está com o coração partido. É sério? Você vai fazer seninha agora? Então me desconte em mim, não nessas ilhas. Você é o maior cara de pau que eu conheço. Eu sei. Eu arremetei todas as cordas que nos uniam. É isso. A super corda. Sua vida foi devastadora para o seu bem-estar. Agora eu penso que sim. Vai em frente. Desconte tudo em mim. Eu sei que mereço. Você acha que isso é por sua causa, Ethan? Ethan? Ah, mas isso é tão hilário, tão constrojetor. Porque eu não penso nesse seu rabo gordo há 20 anos. Jura? Você é preguiçoso, desengonçado, tem cara de peixe morto. Não merece um bicho que come. Você não é nada. Não é nada para mim. Eu nunca penso em você. Nem nas suas patas de setas. Nem nas suas notas de você. Nem nas suas garras encravadas. Você pensa ou não pensa mais em mim? Acorda, trouxa. Eu não estou nem aí para você, nem para esse lugar. Agora eu só quero pensar na porvida que eu quero para mim e para minha filha. Oi. Nossa, filha. O quê? Jesus! Ele é o meu pai? Eu tenho uma filha. Tem, tem sim. E eu criei ela sozinha nesse fim de mundo gelado. Mas agora eu estou indo tomar a minha aguinha de coco naquelas ilhas clópicas porque eu mereço. Bora. Eu estou indo. Eu estou indo. Está dando certo. Está dando certo. Isso. E? Peguei. Isso aí. O que é esse? Olha essa barbinha! Esminhotes! Ai, não! Não vão aguentar! Isso! Bola! Pessoal, corre! Vambora! Vá buscar! Isso não pode acontecer! Peguei! Eu morri tudo! Eu não estou bem! Pronto! Pronto! Pronto!